o salve rapaziada do YouTube beleza quem tá falando com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo rapaziada vai ser um vídeo aí sobre a nova atualização é que vai acabar chegando também as novidades né que o abril acabou soltando em um vídeo e também no fórum né então vou estar trazendo aqui para vocês esse resumo então veja até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender com as novidades e logicamente que eu vou fazer aquele visão boladão para vocês tá mas antes de tudo né eu vou começar o tema do vídeo bonitinho aqui para vocês já peço que você se inscreva-se no canal também deixa aquele like comente alguma coisa e caso você consiga mano assistir as propagandas dos vídeos aí seria de ótima ajuda e também tem o botão de seja membro aí rapaziada onde você pode estar assinando aí e tendo vários benefícios né então assina aí se você puder então bora lá bora falar sobre esses benefícios sobre atualização nova né let's go primeiramente a gente aqui acabou chegando no site atualização de invasores né tá vendo aqui aí a situação de invasores de cristal é dia oito de janeiro vai chegar então chega dia de janeiro meio que ela chegou ontem né no caso assim a novidade ensina no caso a postagem foi feita ontem de ontem né alguma coisa assim então bora lá rapaziada eles estão aqui né já falando aqui né que o ano dois mil e 24 começa com todo vapor né atualização dos invasores de cristal no horizonte então aqui estão dizendo que vai ter novas recompensas da filho conquistador e também deixaram aqui é esse vídeo né esse videozinho aqui mostrando que a gente vai assistir né eu vou colocar para vocês aqui para gente assistir também esse vídeo tá mas agora não e aqui embaixo tem aqui as recompensas valiosas né aqui no caso aqui vai ter três armas de cristais que no caso vai ser o para tempo né de cristal é quem faz para tempo é o arcano elevado de cristal é vamos tomar uma espada né que a espada larga de cristal e a lança ali que é a lança arxa né parece bastante com a lança arxa de cristal né então temos aqui as três armas de cristais e vão acabar sendo colocadas no game aí e eles vão lançar essas três armas né na próxima temporada agora e a cada temporada que passar eles vão colocar uma arma de cristal diferente então vai vir para bruxo vai vir para dar que etc e eu não sei qual que foi o quesito que eles colocaram né é para escolher essas três armas é para começar mas seria válido colocar luva é luvas a rodada água e metamorfo que são as armas que eu acho que eu tô mais arrepado agora no momento né também temos recompensas valiosas aqui que é isso que eu acabei de falar e um montão de melhorias aqui o rastreamento né então vai ter algumas mudanças rastreamento também tá é nisso aqui vou começar primeiro falar do pet note rapaziada eles acabaram soltando aqui no fórum é aqui tem o apk tudo bonitinho aqui né nascedor de teste vamos lá ó invasão de território né ó 50% de toda energia produzida agora vai ser diretamente para o armazém vai ser diretamente para o armazenamento de um território com uma energia bruta é uma coisa que vai representar de toda energia do território vai ser para armazém tá a energia armazenada e convertida em energia desviada ao longo do tempo todos os dias no horário nobre o armazenamento de um território pode ser invadido não quer dizer que agora o seu território vai ter armazém de energia e meio que o pessoal pode ir lá roubar né isso vocês vão ver no vídeo como funciona tá bom vai estar tudo mostrando no vídeo para vocês e para quem viu aquele vídeo que eu fiz a atualização lá mostrando que tinha chegado é sobre isso tá é vamos lá cada raid rouba 50% de energia armazenada no território na forma de quatro núcleos de energia bruta os núcleos de energia bruta podem ser transportados para outro território a pé e acionados e acionados ao seu armazenamento e no caso eu vou te mostrar para vocês o que que é né temos aqui já no vídeo essa cena eles mostrando isso aqui no vídeo né deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui no vídeo eles mostrou escolher carregando a energia aqui ó no caso esses núcleos aqui que vocês estão vendo né aqui dá para ver certinho no vídeo esses quatro núcleos e meio que você vai você vai conseguir né carregar o som do menino aqui falando vai conseguir meio que roubar né então você vai vir ali mas tá esses cristais esses quatro estrais e vocês vão sair andando com ele tá vendo ó então é meio que isso aí esses cristalzinhos aqui você vai conseguir movimentar eles aí pela black zone né meio que você consegue roubar o pessoal tá então deixa eu voltar aqui para o meu pet note é o uso de energia bruta podem ser transportados para o território a pé se o seu armazenamento se o núcleo de energia bruta não for entregue a um novo território de 30 minutos ele retornará a sua torre original o território só pode ser invadido uma vez uma vez no horário nobre o horário nobre para quem não sabe rapaziada para quem não manja do do jogo o horário nobre é o prime time né do mapa né para vocês aqui o que funciona temos aqui o mapa não estão vendo exemplo aqui do mapa que eu fico né no caso aqui show aqui o prime time é agora tá vendo da zero zero até quatro né até quatro tc então horário para mim tá aí tá rapaziada então nesse horário você pode vir aqui e roubar os núcleos que no caso é até aquelas luzes azuis a gente acabou vendo né no 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 vídeo que eu mostrei para vocês né e aqui o negócio do Google salve de novo aí voltou vamos lá armas de cristal né vamos lá as armas de cristal podem ser criadas a partir dos novos artefatos ok concedida é no final da temporada baú de níveis superior concedem artefatos de nível superior cada temporada de guild apresentará três novas armas de armas de cristal com artefatos mais antigos ainda eh distribuídos mas em qualidade menores a conta de outras armas o uso e a fabricação de usar das armas de cristais beneficiam todas as outras armas na mesma árvore Destiny board guerreiro caçador e mago ok as novas armas são essas aqui ó eu acabei falando essas três aqui e vai ser nessas recompensas aqui que eu vou mostrar para vocês tá pegar aqui para vocês os baú né tem aqui no vídeo aqui o bom que eu posso dar o vídeo deles aqui como exemplo que as armas de cristal ó Astral Steph Infinity e Blade e rift Glade Glade né então a lança aí bonitinha agora o baú mano essa lança dá uma ela dá uma catucada filho a ela deu uma catucada aqui ó esses são os baú né que vocês podem ver aqui deixa aqui passar aqui ó dá para vocês o baú o vídeo eu tô resolvendo para vocês o vídeo na atualização bonitinha tá então esses aqui são os três baú e vocês vão acabar aí recebendo aí no final tá no caso aqui você vai ter que é usar né os seus pontos conquistador no caso aumentar a linha de conquistador para quem não manja é aqui ó de conquistador e vai ter um baúzinho aqui para vocês aumentarem tá lembrando disso ok e é muito importante você ter a prêmio para fazer esse conteúdo porque senão você não recebe suas recompensas no final da season isso também é conta para recompensas de que você tá tem que ter a prêmio aí então é muito importante você ter a prêmio no álbum tá então bora continuar é aqui no patch note vamos lá essa atualização essa atualização apresentará as três primeiras armas de cristal cada um com feito exclusivo Infinity Blade né Limit Breaker ó vamos lá as skills no caso o E das armas são essas aqui ó Infinity Blade Sword Limit Breaker torna você imparável por um tempo terminando com um golpe devastador duplo devastador então vai ser um golpe duplo devastador tá é Rift Glaive lança fio da navalha atravessa multidões causando dano massivo cajada astral cajada arcano né no caso Starfall faz chover uma chuva de estrelas mortais sobre o inimigo então as skills são essas aqui mostrar para vocês aqui as skills eu vejo esse negócio desse aqui ó aqui ó vamos lá as skillsinha vão estar aqui para vocês ver primeira skill aqui vai ser da lança né que essa catucada que ele dá né então aqui vai dar uma catucadinha ó catucou lá e vai dar um dano tá vai dar um dano alto ok no massivo vai ter espada que você vai correndo igual maluca ali e vai dar os negócios duplo lá tá duas dois catucadão com vocês viu e tem o o arcano que tá assistindo chuva de meteoro bem bonito por sinal né faz uma temática bem legal com o com chama um negócio bem místico né virou madara é isso beleza então é desafio do conquistador reformulado o progresso individual do desafio conquistador dá acesso a baús cada vez mais é valioso que são aqueles que eu acabei de mostrar o processo de classificação de temporada 3 os baús ganhos e expandido e aumentando seus conjuntos de saques tá para desbloquear as atualizações baseadas na guilde os jogadores os jogadores devem se qualificar para as recompensas da temporada e aí como que seria isso aqui rapaziada nossa tô até errando um pouco em português vamos lá então vamos supor eu estou numa guilde então os baús vai ser melhorado dependendo do rango da sua guilde então é muito importante você conseguir entrar nessas vezes aqui de cima ok então isso aqui já dá uma margem para as vezes em si e você vai melhorar seu baú né e você tem que ter esses dias aqui tá vendo para você ganhar a recompensa de uma guia no caso aqui para ninguém a recompensa da TLM né no caso é essa aqui a gente vai ganhar é para gente ganhar essa recompensa né eu ganho essa recompensa tem que ter sessenta e quatro dias e onze horas no caso já tem setenta e três dias e quatorze dias na guia então eu já sou bem qualificado para receber a recompensa de guia tá no caso esse baú específico e dessa forma já dois são incentivados tanto para o seu próprio progresso quanto para da sua guia aí a dez porcento das recompensas do baú de compensa de semanais foram removidas foram movidas para os novos baús de conquistador mudança no território esconderijo Nossa aqui velho esse meu meu Deus do céu acho que eu vou vou ficar maluco isso aqui rapaziada sobre o território esconderijo vou falar o que eu só o que importa mesmo tá porque tem muita coisa acho que isso aqui vou deixar para vocês na descrição porque senão o vídeo vai ficar muito grande e tedioso tá mas basicamente aqui vamos lá é o horário nova região reduzir de quatro horas para uma hora então agora você vai ter uma hora só para acertar tá aqui no território esconderijo vamos lá desistir do 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 território território não reduz mais energia armazenada isso aqui é muito bom conquistar um território não afeta mais armazenamento isso aqui é muito bom tá esse coisa por cento de energia gerada agora vai diretamente para armazenamento outra coisa também rapaziada que eu tinha visto aqui era sobre HO né que agora vai ser um pouco mais difícil você manter um QG né no raio da um raio da arte no caso aqui não sei o que é um raio da arte essas casinha aqui vai ser mais difícil você manter um QG aqui na casa ela vai chupar o dobro do ponto quando você não é dono do território então caso você não seja dono do território vai ser quase impossível você você tem um QG e além disso alianças tipo a arte ou a Sam elas vão ter que reduzir aí o número de território porque quanto mais território você tem agora mais punição de fama né punição de fama punição de prata você vai receber isso meio que deixa vocês é com menos menos recurso né aqui ó então a santa e os territórios tem 16 territórios então provavelmente essas guias essas alianças vão se quebrar em 345 né já teve esse essa divisão de território né essa divisão de 5 território e prova em caso 5 alianças e provavelmente vai ter novamente né essa divisão porque agora você vai ter uma punição gigantesca é na próxima temporada provavelmente você vai querer né vamos pô vocês vão é meio que querer o território vamos pôr de nível de nível 5 nível 6 exemplo de um território nível 6 aqui nível alto aqui é esse de dar um que você quer aqui cara da superior né no caso aqui você vai querer um território qualidade 6 do que ter 5 territórios qualidade 2 qualidade 1 tá porque você vai ter punição agora de muita fama e muita prata ok então vai ter isso na atualização também esse link aqui de update eu vou deixar na descrição para o caso você queira se aprofundar mais no assunto tá vai ter bônus de alho também aqui nas morras com pintas e castelos etc vai ter mais coisas outras mudanças isso aqui é muito importante para você meu querido que quer adquirir a sua primeira ilha né muito importante isso aqui porque ó outras mudanças melhorias novas sobreposições de mapas mundiais foram adicionadas ok os custos pessoais da ilha foram reduzidos para para a primeira ilha que você comprar ou para a primeira vez que você atualizar uma ilha para um determinável nível da seguinte forma no caso você que tem uma linha nível 1 né pelo primeiro pela primeira vez que você comprou né a ilha nível 1 você vai pagar 20k depois 500k depois um milhão depois um milhão e trezentos milhão depois dois milhões então vai ter essa redução de custo né para quem não sabe né rapaziada antes né dessa atualização a ilha tava vinte e seis milhões para fazer ela então eles acabaram reduzindo aí o custo de fazer a ilha aí ok você vai gastar muito menos agora né não é igual antigamente era 3m mas vai reduzir bastante tá vamos lá aqui é o final do final do negócio mesmo né balde que eu acho que agora parece uma hora antes nada demais tá aquela questão da sua guild dentro de uma faixa agora exibida classificação de temporada além da classificação global da guild no exemplo de top 1 bronze é isso aqui já apareceu no jogo já vamos lá primeira coisa aqui a classificação aqui que eles acabou falando mas ficou até meio confuso né agora aqui ó não tem 1 2 3 4 5 essas coisas então agora vai aparecer desta maneira aqui quer ver ó deixa eu vim aqui eu acho que tem uma print mostrando que os cara fez o ano aqui no discord aqui pronto beleza deixa eu abrir aqui agora o Google e meio que tem isso aqui só que vocês ignoram que foi zoando tá rapaziada então agora só que vai aparecer um dois dois três quatro tá em conta aqui para vocês lá isso aqui inclui bronze daí vai ter o bronze primeiro lugar bronze segundo lugar entendeu bronze terceiro lugar essas coisas esse aqui é meio que isso a gás eu queria anunciar para vocês aqui é aproveitar que a gente tá aqui né tá aqui no no como que chama na final do vídeo né para divulgar para vocês algumas vezes né primeira guia que eu vou divulgar para vocês aqui é a guia de aqui companhia ltda tá no caso é a companhia de craft ok companhia ltda pelo que me lembra assim que escreve meu do céu meu nome difícil a companhia craft ltda e no caso é uma guia de né focada aí em craft pvp pv ele faz todo tipo de conteúdo mas o craft é para vocês conseguir fazer uma renda e se manter no jogo então eles ajudam você e te ensina a fazer craft é caso você queira na entrar nessa guia tem um link nos guarda inscrição também tem um link aí né do vídeo deles deles mostrando a guia deles aí então entra aí tem certeza que você vai ser bem recebido aí pelo escudo de osso tá além disso temos a guia de faca na caveira 01 que é uma guia de muito boa uma guia de nova que tá querendo crescer no jogo né tá querendo se manter aí e a gente tem raiva na black zone tá tá muito importante isso aí tem um queijo na black zone onde você pode aproveitar e acabar jogando com seus amigos aí aí tá no caso a raiva de eles o raiva de direção localizada em mesa só uma guia de pvp pv e recrutam 30m de fama para cima tá além disso temos a guia de esse ano né que a guia de aí não acho que é a maior das três aí né ela é a maior questão de quantidade de player né ajuda novatos faz pvp pvp tem professor tem um monte de coisa é uma guia que joga em avalon tá não é na black padrão é na avalon então são três dias diferentes né de com focos diferentes no jogo tá e também rapaziada convido a vocês entrarem né no guia de meu guia de lá e também no meu discórdia tá em breve eu vou estar trazendo aí é uma uma novidade gigantesca para vocês pegar aqui na tela para vocês aqui o guia de beleza usa aqui o guia de aqui né é onde eu vou acabar fazendo a minha guia né que já entrou um vídeo pessoal aqui no guia desde eu vou estar fazendo isso aqui tipo um discórdia fica até mais organizado você pode entrar na descrição aí servidor do cora no guia de e no discórdia também vou estar utilizando os dois tá então entre aí caso você queira participar aqui e em breve eu vou estar criando o grupo da guia né então caso você queira participar da guia de você entra no grupo da guia de lá para estar participando também tá do guia de editar vai ser no guia de vídeo e não no discórdia ah então é isso guys se você gostou do vídeo dá o likezão se inscreva-se e espero que vocês tenham bom final de semana aí uma boa noite ou bom dia e boa tarde então é isso valeu falou até o próximo vídeo de amanhã beijos E aí 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 E aí